E você aí de casa gosta de jogar... Opa, já tem data... Por aqui tá tudo em paz, viu? Não, tudo em paz é coisa de velho, né? Falando sobre um... Programa, falando sobre um... Falando sobre um... Na íntegra, um... E você aí de casa gosta de jogar FIFA no futebol... FIFA no futebol é ótimo, né? Atenção gamers futebolísticos, o novo FIFA já está chegando. Os fãs de perna longa agora vão ter a chance de adquirir um box comemorativo do personagem. Meu delicado senso de perigo me diz que é alguma coisa tremendamente perigosa na atmosfera desta casa. O live action de Mulan vai direto para o serviço de streaming da Disney. Depois de tantas polêmicas, o longa finalmente vai estrear. Prepara, pipoca, e fica com a gente que o Nerd Milp já está no seu Tela 2. E aí, galera nerd, tudo bem com vocês? A gente começa o Nerd Milp de hoje falando sobre League of Legends. Tem vídeo novo disponível no YouTube falando um pouquinho da história de algum dos personagens desse game de sucesso. Bebês não costuma me livrar dos problemas. Às vezes, devemos encontrar nossos demônios. Demônios! Não sou um assassino. Então, por que está fugindo? Não sou um assassino. Rússia. Soliê Getou! Vingue-se agora, irmão. Você pode merecer a morte, mas não pelas minhas maus. Você pode merecer a morte, mas não pelas minhas maus. Então, não há mais nada para mim em Ionia. Até o vento segue um caminho, irmão. Adeus, Ioni. Que o espírito de Ionia te guie. E o marsupial favorito dos videogames está voltando. Tem jogo novo de Crash. Dá só uma olhada aí na próxima aventura. Crash Bandicoot 4 It's About Time dará sequência à trilogia original desenvolvida ainda nos anos 90. O título promete manter os elementos clássicos da série, além de acrescentar algumas novidades, como a inclusão do vilão Dr. Neil Cortex como personagem jogável. Crash Bandicoot 4 It's About Time será lançado para Playstation 4 e Xbox One no dia 2 de outubro. Fica aí a sugestão para o Dia das Crianças. E você aí de casa que gosta de jogar uma bolinha nos videogames, já pode juntar a tua grana e comemorar, viu? Porque tem novo FIFA chegando para os consoles. E você aí dessa TV? raised and carried by the people around us to experience something great is to experience it together bien sûr comme tous les enfants j'ai rêvé, j'ai peut-être rêvé un peu plus each of us strive, but it's the team that makes us look at this guy, you think he's good we've triumphed and conquered, but sometimes we stumble, even fall we are confident, controlled and unified, can you do this? there's a same spirit within the city i want to be someone that the fans know will die on the pitch for them shooter to shooter in this game, we never play alone we play as one, as a collective, as a team find us on the streets, on the grass, or race together from Madrid to the Mersey BVB to Paris 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 cinema, Mortal Kombat vai ter mais um filme aí para as telonas. O filme já foi totalmente gravado, já está no processo de edição e tem previsão de lançamento para o ano que vem. Só que teve um probleminha, tem ator passando mal por conta das cenas gravadas. O ator Leo Stan, cujo papel ainda não foi revelado, afirmou que os fatalities, que dessa vez estarão presentes no longa, serão demasiadamente violentos, o que fez com que ele passasse mal durante as gravações. Ao longo dos anos, a franquia Mortal Kombat sempre foi conhecida como uma das mais violentas dos games. Esta fama se deve justamente por conta das finalizações, os famosos fatalities. O lançamento do primeiro Mortal Kombat foi tão conturbado na época que levou à criação de um órgão de classificação para jogos. O novo filme do Mortal Kombat deve chegar a telonas até o momento em janeiro de 2021 e contará com alguns personagens clássicos como Liu Kang, Scorpion e Sub-Zero. Bom, eu passei boa parte da minha infância assistindo o Pernalonga e eu acredito que você aí de casa também. O personagem está celebrando mais de 80 anos e olha só, vai ganhar um boxe comemorativo com os melhores dos principais episódios. Como parte das celebrações dos 80 anos do Pernalonga, a Warner Bros. anunciou durante a San Diego Comic Con o lançamento de um boxe comemorativo do personagem. O material trará um Blu-ray com 20 animações consideradas inesquecíveis. 40 desenhos que nunca antes foram divulgados, além de comentários e comentários dos criadores. O boxe ainda vai trazer um colecionável e muitos outros produtos. Ah, infelizmente ainda não há previsão de lançamento desse material e nem previsão para uma versão nacional. E o Nerd Milp dessa semana se despede, mas olha só, mais uma vez se programa aí que sexta-feira a gente está de volta aqui no Tela 2 com muito entretenimento no grau certo. Até lá! Além disso, nós dois estamos buscando algo, não é? E acha que vamos encontrar em Águas de Sentina? Acho que vamos encontrar muita coisa lá.